A oficina de capacitação do autocuidado organizado pela Rede de Atenção Básica em Saúde foi organizada no auditório do SAMU em Caxias. A capacitação tem a parceria do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. A reunião contou com vários profissionais desta área. Na verdade, essa etapa, nós estamos realizando aqui a tutoria da assistência ambulatorial especializada onde o processo de planificação entra na sua segunda etapa. Essa etapa, nesse momento, está acontecendo um curso que é conduzido pelo Conais que é o curso de autocuidado apoiado que, na verdade, é fazer a interligação entre a atenção primária em saúde e a atenção ambulatorial especializada que é realizada através do SEAMI aqui na região de Caxias. Porque ele visa capacitar profissionais de saúde para que esses profissionais possam estarem habilitados a fazer com que a população e o usuário do Sistema Único de Saúde possa, na verdade, ter mais autonomia na sua vida cuidando da sua saúde. A capacitação visa levar informações necessárias para o profissional que trabalha diretamente com crianças e gestantes da atenção primária. Hoje nós estamos trabalhando aqui com profissionais que estão na atenção especializada que cuidam de gestantes e crianças que são de mais risco mas amanhã essa mesma capacitação vai ser feita também para a atenção primária que é para as unidades de saúde, para as equipes de saúde da família onde a gente procura realmente apoiar esse usuário na possibilidade da mudança do seu comportamento. Mas não é uma coisa prescritiva, simplesmente dizer, faça uma caminhada mas como que realmente a gente pode apoiar esse usuário para que comece a incorporar essa atividade física no seu cotidiano. Para a coordenadora de atenção básica do município de Caxias, Camila Lopes esta é uma iniciativa da Coordenação Geral da Saúde em sempre priorizar um atendimento diferenciado. Para que isso aconteça, o treinamento é primordial. Então os profissionais eles aprendem como incentivar o usuário a participar para melhorar suas condições de saúde a contribuir na assistência. Além de ofertar o serviço de saúde, a gente precisa estar focado nessa qualidade e a gestão tem se preocupado muito com isso incapacitar o profissional para garantir essa assistência do usuário.